Olá pessoal, como é que anda a vida? Então hoje eu vou fazer um dos exercícios de listas infinitas para a gente poder treinar mais, ver se vocês fizeram diferente do que eu fiz e se vocês não fizeram, é uma boa oportunidade de aprender o conteúdo, ok? Então eu vou pegar logo o exercício de lascar, que é esse exercício dos fatores de um número. Então, dado um número inteiro, nós queremos uma lista com todos os fatores desse número e a quantidade de vezes que esses fatores aparecem. Então se eu tenho 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, então eu tenho que o 2 aparece duas vezes e o 3 aparece duas vezes. Então a primeira coisa que eu vou tentar é gerar fator por fator, ao invés de decompor o número inteiro e depois tentar juntar os fatores como se a gente tivesse uma sanfoninha. Então imaginando que eu vou gerar fator por fator, quais seriam as técnicas que eu poderia utilizar. Então bora aqui comigo que a gente vai fazer isso juntinhos. Eu vou pular a parte de escrever se um número é primo e gerar a lista de primos, até porque nós já fizemos na aula, mas eu vou só dar uma lembrada aqui. Para saber se um número é primo, eu vou pegar todos os números dele até a raiz dele, como a operação de raiz. É uma operação que recebe um ponto flutuante e o meu número é inteiro, eu preciso transformá-lo em ponto flutuante através do from integral, depois eu faço a raiz e depois eu volto ele de volta para inteiro com a operação de for. Então, por exemplo, se o meu número é os 36, eu vou gerar do 2 ao 6. E do 2 ao 6, eu vou ver se esse número, se 36 é dividido por esse número. Se for divisível por esse número, eu deixo o número. Então, por exemplo, aqui vai ficar o 2, aqui vai ficar o 3, aqui vai ficar o 4 e aqui vai ficar o 6. Então, todos esses números são... 36 é divisível por todos esses números. Então, eu sei que ele não é primo porque isso daqui não é nulo. Eu tenho fatores aqui dentro. Para o número ser primo, ele não pode ter divisores. Seria só 1 e ele mesmo. Então, é assim que eu verifico se o número é primo ou não. E você vê que aqui ficou em aberto, né? Não, aqui ficou fechado. É de 2 até a raiz. Para fazer a minha lista dos primos, eu vou começar de 2 até infinito e verificar se ele é primo ou não é primo e eu deixo ele na lista. Então, o básico vai calcular o 2. Quando ele precisar do próximo elemento, ele começa a procurar e deixa o próximo elemento. Quando ele precisar do próximo elemento, ele começa a calcular e deixa o próximo elemento. E assim vai. Então, vamos ver isso aqui para o cenário. Vamos ver se o 1 é primo. Beleza? O 1 é primo. Vamos ver se o 2 é primo. 2 é primo. Mais o 4 é primo. Não. O 4 não é primo. E o 6. Então, beleza. Vamos fazer aqui uma lista de primos. Se eu pedir para gerar só a lista de primos, ele vai gerar infinito, né? Porque a minha lista é infinita. Mas se eu quiser pegar 10 elementos da minha lista de primos, ele vai pegar pelo menos os primeiros 10 primos. Ok. Então, agora a gente vai para a segunda parte do exercício. Que é os expoentes. Para calcular os expoentes, a gente precisa pegar o número e continuar dividindo ele por um elemento enquanto for possível. Então, a gente tem uma funçãozinha que é o divmod. Divmod vai receber um número. Por exemplo, 10, 20 por 4. E ele vai me dar o resultado da divisão e o resultado do módulo. Então, 20 dividido por 4 é 5. E 20, módulo 4, é 5. Para eu fazer o iterate, que é rodar a mesma função várias vezes, eu preciso de um único parâmetro e uma função. E essa função vai ficar executando o tempo todo sobre esse único parâmetro. Então, que tal se a nossa função pega o 20, o 4 e fica gerando o resultado do módulo deles? Então, é isso que eu vou tentar fazer na minha função. Então, é isso que eu vou tentar fazer na minha função. Então, é isso que eu vou tentar fazer na minha função. Então, o que eu vou tentar fazer é o seguinte. Então, eu vou pegar o meu número que eu quero. Por exemplo, eu quero fazer 60. E eu vou inicializar o par dele com 0, porque eu vou ter que ficar aplicando sempre nos mesmos pares. E agora, como é que vai ser a minha função? A minha função vai pegar o meu par. Ou seja, eu vou precisar de um par valor e o resto da divisão anterior, que não me interessa mais. E eu vou gerar o meu par, por exemplo, vai ser o meu valor dividido por 4 e o valor mod 4. Então, ou seja, o que eu quero é div mod de valor por 4. Então, essa é a minha função. Minha função vai pegar esse número aqui, com o resultado da anterior e vai gerar um novo número. Então, eu teria 15. Só que se eu fizer isso várias vezes, eu jogar isso aqui dentro de um iterate, eu vou ter várias vezes essa operação de divisão. Divide, pega o módulo, divide, pega o módulo, divide, pega o módulo, divide, pega o módulo. Então, deixa eu ver aqui, para não dar um loop infinito, vou pedir para executar 10 vezes. Então, 60, consegui dividir por 4, deu 15. Aí, eu tentei dividir por 4 e deu módulo 0. Tentei dividir por 4, deu 3 e deu módulo 3. Dividi por 4 e eu continuo fazendo a divisão. Então, eu percebi que eu só consegui dividir por 4 uma única vez com módulo 0. E é esse o valor que eu quero. Eu quero quantas vezes eu consigo dividir com módulo 0. Se fosse outro valor, por exemplo, se fosse por 2. Quantas vezes eu consigo dividir por 2 com módulo 0? Então, eu consegui dividir por 2, deu 30. Consegui dividir por 2, deu 15. E aí, eu não consigo mais, porque todos os outros são módulo 1. Então, eu quero pegar a quantidade de vezes que eu consegui módulo 0 aqui nessa divisão. Então, o que eu vou querer é quantas vezes take while, quantas vezes dado uma tupla, uma tupla valor e resto, todas as vezes que o resto foi diferente de 0. Resto. Resto. Perdão, quantas vezes o resto foi igual a 0. Esse daqui o resto é igual a 0, esse daqui o resto é igual a 0, esse daqui o resto é igual a 0. Então, ou seja, eu consegui dividir duas vezes, que é o tamanho disso daqui, que é o length disso daqui, menos 1. Então, eu vou ter o length de take while. Length de take while. Só que tudo isso daqui, menos 1. Então, eu vou fazer aqui uma função, uma função parcial, que pega menos 1 e aplica aqui. Então, pronto, eu tenho duas vezes. Então, bora botar essa função lá. Ok, então, adaptando aqui para o nosso código, eu tenho quantas vezes eu vou dividir esse valor por esse primo. O que eu precisei mudar é que agora aqui eu vou ter valor, aqui eu vou ter valor e o parâmetro inicial que eu inicio é valor. E eu vou calcular sempre de forma fixa, dividindo o valor pelo primo. Por exemplo, os expoentes de 25 por 5 é 5 dividido uma vez dá 5 e dividido de novo dá 1. Quando ele chega em 1, ele para, porque nas próximas divisões, o 5 eu já vou ter 0. Então, aqui eu resolvo o meu problema. Então, os expoentes eu recebo um valor inteiro, um valor inteiro A, e outro valor inteiro, que no caso é o primo, e o retorno é o valor inteiro, que é a quantidade de divisões. Agora, vamos para a interação que vai chamando todos os fatores, e essa é um pouquinho mais chatinha. Então, vamos pensar o que é que a gente tem de entrada e de saída. Eu vou entrar com o meu primo, 60, não, com o meu número 60, e com uma lista de primos, tudo bem? Então, vamos pensar que eu tenho a nossa lista infinita, todos os primos. Primos. A minha função vai ter que pegar isso daqui e pegar o primeiro elemento da lista de primos, processar com 60 e deixar os fatores. Deixar o primeiro elemento da lista de primos, que no caso aqui vai ser o 2. Quantas vezes ele foi dividido, que é o resultado de expoente 62, que no caso aqui vai dar, sei lá, 2 vezes, 60 dividido por 2, 30 dividido por 2, 15. Duas vezes, beleza? E isso daqui vai ter que chamar de novo a minha, entenda, recursão, só que com uma outra formação. Então, aqui vai ser o que sobrou de 60 dividido por 2 elevado ao quadrado, que vai ser 15, e a lista de primos menos o 2. Então, a gente poderia pensar que aqui eu tenho 2 mais o resto dos primos. Agora, eu vou ter o próximo primo da lista com o resto dos primos. E ele vai fazer o quê? Verificar quantas vezes o 15 divide. é divisível por 3, e vai me dizer, ó, 3, dá para eu dividir uma vez, e é isso daqui, vai fazer o quê? 15 dividido por 3 elevado a 1, vai dar 5. E aí vai chamar o próximo primo. Então, essa operação aqui é uma operação de fold, na verdade, de unfold, onde esse é o fator, é o valor que eu vou processando, e isso daqui é o que vai ficando no vetor. Eu vou deixando esse valor no vetor, deixando esse valor no vetor, eu vou deixando esse valor no vetor, até que eu chego nesse caso aqui, 5, 1, e eu passo, e eu chego no 1. Então, quando eu tenho que eu cheguei no 1, eu paro a minha geração do vetor, eu paro gerando nada. Vamos ver como é que ficaria escrever isso daí com o unfold. O unfold, da mesma forma do inter-ate, ele trabalha com a função. A função, ela tem que me gerar duas coisas, ou o ponto de parada, ou a informação para a próxima interação. No ponto de parada, eu digo quando é que ele vai parar. Então, eu vou chamar aqui minha função de dobra, certo? Eu devo ter um nome melhor, mas paciência. Então, a minha função de dobra vai receber o meu valor, e vai receber a minha lista de primos, onde eu vou tirar, separar aqui a cabeça do rabo, vou chamar de P e PS. E o que é que ela vai fazer? Primeira coisa que eu vou dar é o ponto de parada. Se o meu valor for igual a 1, então eu digo que acabou a lista, né? Na fim, eu não tenho mais o que gerar. Porém, se o meu valor não é igual a 1, eu vou ter que gerar duas coisas para ele. Otherwise, eu vou gerar duas coisas para ele. Primeiro tem que ser um just, né? Porque para poder montar o maybe, ou eu monto com nothing, ou eu monto com just. E eu tenho que gerar para ele uma dupla com duas informações. A primeira informação é o que fica no vetor, e a segunda informação é o que vai para a próxima interação. É o que entra bem aqui, tá bom? Então, o que é que fica no vetor? O que vai ficar no vetor vai ser uma dupla, onde eu tenho o primo e a quantidade de vezes que ele é resultado da divisão. Então, eu vou chamar de primo e, por exemplo, expoentes de value por P. Ok? Então, isso aqui é o que fica. O que é que vai para a próxima interação? O que é que vai para a próxima interação? O que vai para a próxima interação é o resultado da divisão. E aí, no caso, eu teria valor dividido por P elevado a isso daqui. Como eu vou precisar desse número de novo, eu vou copiar ele aqui, botar ele aqui no error. O error resultado vai ser igual a isso daqui. Então, eu vou ter aqui resultado. E aqui eu vou ter o que vai para a próxima interação. Vai ser valor dividido por, pelo meu primo, elevado ao resultado, né? Ou então ao expoente, né? Muito bem. E eu vou chamar a próxima interação tirando o P, passando só o PS. E aí eu tenho o resultado da minha função que gera o próximo elemento. Então, vamos testar ela aqui. Se eu mandar ela rodar só uma vez, ela vai rodar. Ela vai tentar imprimir a lista de primos. O que vai ser ruim. Então, eu vou fazer logo o fold. Então, o que é que eu quero do meu fold? Eu quero rodar o meu import data.list. Unfold, eu vou rodar o meu unfoldr. Eu vou passar a minha função, tudo bem? A minha função que vai me dar os meus elementos. E eu vou passar o elemento de partida. O elemento de partida é o meu valor com a lista de primos. Lista de primos. Então, a minha lista de primos é uma lista infinita. Ele vai pegar o primeiro elemento, jogar aqui, gerar esse daqui. Ele continua fazendo isso até que o valor seja 1. Vamos ver se deu certo. Que legal. 2, 3, 5, 1. Só que agora ele vai estar gerando também elementos que dão 0, né? Que não tem fatores. Por exemplo, 2 não tem fatores. 3 tem 2 fatores. 5 não tem. 7 tem. Agora eu só preciso me livrar desses elementos que não tem fatores. Posso fazer um filter aqui. Ou então fazer uma lista de compreensão. Bora tentar. Então, fazendo com lista de compreensão. Isso daqui vai ser o meu gerador. Tudo bem? Desse gerador, eu vou tirar o primo e a quantidade. Tudo bem? Eu vou querer deixar exatamente o primo e a quantidade. Mas apenas para os casos em que a quantidade foi diferente de 0. Ficou feio, né? Vamos tentar fazer aqui com o filter. Então, o que eu quero é fazer um filter. E qual vai ser a função? Dado um elemento, dado um elemento que eu tenho um primo e uma quantidade, eu quero deixar apenas os quais quantidade é diferente de 0. Ficou bem melhor. Então, esse daqui fica sendo o nosso resultado. Então, colocando aqui na minha função, eu mandei para cá, ajustei o parâmetro de valor. Fora isso, eu tive que fazer o import aqui do unfold do data list. E pronto, temos a nossa função fatores sem repulsão funcionando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.